Item de número 13. Processo 48.500.56.66.2015-34, que trata de recurso administrativo interposto pela Eletropaulo, Metropolitana e Electricidade de São Paulo, S.A., em face do auto de infração 6.2015, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, que aplicou penalidades de multa e advertência recorrente em decorrência de inconformidades verificadas em ação fiscalizadora. O diretor relator foi o diretor Tiago de Barros Correia, e agora o relator do Voto Vista é o diretor-geral, Romeu Donizete Rufino. No período de 25 a 29 de agosto de 2014, a Arcesp, que é a agência conveniada do nosso lado de São Paulo, realizou ação fiscalizadora na Eletropaulo, com o objetivo de averiguar a qualidade dos serviços comerciais da empresa. O relatório de fiscalização de número 39, da Arcesp, integrante do termo de notificação de número 34, registrou 28 constatações, 15 não conformidade e uma recomendação. A Eletropaulo manifestou-se ao termo de notificação por meio de correspondência protocolada em 20 de outubro de 2016. A recomendação lavrada foi considerada cumprida e arquivada pela Arcesp. Em 29 de abril de 2015, a Arcesp decidiu pela Lavratura do Alto de Infração nº 6, 2015, Arcesp, SFE, AI-615, que aplicou a penalidade, advertência e multa no valor total de R$ 8.805.592,40. A autuada interpôs tempestivamente recurso administrativo por meio de correspondência, protocolada em 13 de maio de 2015, pleiteando o arquivamento dos autos por inobservância ao princípio da legalidade, ratificando suas considerações contestatórias apresentadas em resposta ao termo de notificação, requerendo, por fim, o cancelamento das penalidades. Em juízo de reconsideração, a Arcesp decidiu cancelar a não conformidade N3 e N6 e manter as outras não conformidades, conforme apresentado na tabela 1, com o cancelamento da N3 e N6. O valor da multa aplicada passou para R$ 8.792.000. Aí a tabela mostra exatamente a composição de todas as não conformidades com essa alteração que foi feita pela própria Arcesp. Em 2 de dezembro de 2015, a Arcesp encaminhou o processo a NEL. Em 21 de dezembro de 2015, o processo foi distribuído ao diretor Tiago. Em 20 de abril de 2017, por meio de nota técnica da SFE, aquela superintendência se manifestou sobre o procedimento adotado pela Arcesp e recomendou a manutenção da penandade de multa aplicada conforme o juízo de reconstrução emitido pela Arcesp. Em 3 de agosto de 2017, por meio do parecer 300, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, cancelando as não conformidades N13 e N14, ficando o valor da multa em R$ 5.265.335. Em 12 de setembro de 2017, o processo foi pautado na 34ª reunião pública ordinária da diretoria, oportunidade que solicitei visto do processo. Em 26 de setembro de 2017, minha assessoria recebeu em audiência representantes da Eletropaulo. Em 11 de outubro de 2017, por meio de memorando de número 389, a superintendência de regulação de serviços de distribuição opinou pela anulação das não conformidades N11 e N12. Esse é o relatório. Então, trata-se de análise de pedido de vista do recurso administrativo interposto pelo Eletropaulo, como já mencionado, face do AI-6-2015, lavrado pela Arcesp, que aplicou a penalidade decorrente de fiscalização comercial. Fixo a nasce deste voto, neste voto visto, em duas não conformidades, a N11 e a N12, que foi a que motivou o meu pedido de vista ao processo. Para as outras não conformidades, tenho integral concordância com o voto do relator original do processo. A não conformidade N11 se refere a atraso da distribuidora para informar os pedidos de ressarcimento de danos aos consumidores. E a N12, de irregularidades no crédito por atraso no resultado dos referidos pedidos, ambas não conformidade, são vinculadas e tratam de possível infração ao artigo 207 da resolução normativa nº 414, de 2010. Então, o que diz o artigo 207? Que a distribuidora deve informar ao consumidor o resultado da solicitação de ressarcimento por meio de documento padronizado, disponibilizado em até 15 dias pelo meio de comunicação escolhido. Contados a partir da data de verificação ou da falta desta, a partir da data de solicitação de ressarcimento. Aí diz lá o parágrafo primeiro que o prazo que se refere a este artigo fica suspenso, aqui que está o ponto, enquanto houver pendência de responsabilidade do consumidor, desde que tal pendência tenha sido informada por escrito e observadas as seguintes condições. Aí segue lá o dispositivo que diz, entre outras lá no CISO 3, que o consumidor deve ser cientificado sempre que houver pendência de sua responsabilidade, que a solicitação pode ser indeferida caso esta pendência dure mais de 90 dias consecutivos. A dúvida de aplicação ou não da penalidade reside na interpretação para a contagem do prazo para a distribuidora notificar o consumidor e o prazo de retorno com as informações do consumidor para a distribuidora. O capto do artigo 207 é claro ao afirmar que a distribuidora deve comunicar o consumidor em até 15 dias da data de solicitação, do resultado da solicitação de ressarcimento. Quanto a este prazo, não há dúvida de interpretação. Recebido o protocolo, a distribuidora tem o limite de 15 dias para cientificar o consumidor sobre sua conclusão. A ocorrência começa a ficar complexa quando a distribuidora precisa notificar o consumidor para solucionar pendência no seu pedido. Nesse caso, conforme o parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 207, o prazo de análise da distribuidora fica suspenso enquanto houver pendência do consumidor. Caso a manifestação do consumidor supere os 90 dias consecutivos, a distribuidora pode indeferir a solicitação do consumidor. Então, há duas interpretações no processo para a contagem do prazo da distribuidora comunicar o resultado da solicitação do consumidor. Quando o consumidor não volta a se comunicar com a distribuidora ou se comunica com um prazo superior a 90 dias. A primeira, realizada pelo AI-6 de 2015, é que o prazo total da distribuidora nos casos em que seja comunicação com o consumidor é de 105 dias. Ou seja, 15 dias para notificar o consumidor, somando aos 90 dias para o consumidor sanar suas pendências. Com essa interpretação, as solicitações de ressortimento com pendência sob responsabilidade dos consumidores, encerrados acima de 105 dias, são classificadas como atraso por responsabilidade da distribuidora, devendo-se realizar os créditos ao consumidor pelo atraso no resultado do pedido. A segunda interpretação, realizada pela Eletropaulo, é a que a distribuidora possui, de fato, 15 dias para notificar o consumidor, mas que a solicitação do consumidor deve ser indeferida caso sua pendência dure 90 dias ou mais. Na interpretação da Eletropaulo, os dois períodos não podem ser somados para que a distribuidora possa ser responsabilizada. A Eletropaulo defende que a norma não aplica prazo à distribuidora quando o consumidor não se manifesta no período de até 90 dias. A figura 1 e 2 apresentam a diferença de interpretação da contagem de prazo para a distribuidora no AI-6 de 2015 e da Eletropaulo para o caso em que o consumidor é notificado a prestar informações adicionais e não realiza. Então, a figura aí dá para ilustrar essa situação. Bem, na minha interpretação não é direta a soma de prazo, tal como realizado pelo Auto de Inflação 6 de 2015, apesar de não descartar que é uma interpretação possível. A SFE e a Procuradoria entendem que após 90 dias, caso haja pendência, por parte do consumidor, o prazo para informar sobre o pedido de ressarcimento deverá voltar a ser contabilizado normalmente. Desse modo, não importa se o pedido será deferido ou indeferido no 90º dia após isso, mas sim que o consumidor seja informado em 15 dias do resultado de sua solicitação. descontados os dias em que houve pendência por parte do consumidor, limitando a 90 dias. Dessa forma, avaliam que o prazo máximo que a distribuidora deve retornar ao consumidor é de 105 dias para os casos em que há necessidade de manifestação do consumidor no processo. A SRD, por sua vez, avalia que a norma não estabelece prazo para a distribuidora quando o consumidor não se manifesta no prazo de 90 dias. Interpretação idêntica à realizada pela Eletropaula. Esse é o entendimento que a distribuidora manifestou naquele ofício, objeto da consulta que eu já mencionei. Minha interpretação do artigo 207, da resolução 414, também vai ao encontro realizada pela SRD e Eletropaula. Avalio que a distribuidora pode encerrar o processo em 90 dias, mas não é obrigada. Se o consumidor aportar as informações no 91º dia, a distribuidora tiver a oportunidade de utilizar tais informações para realizar o ressarcimento ao consumidor, deve fazê-lo. No caso concreto, há um evento na amostra em que o prazo extrapolou os 105 dias e a Eletropaula deferiu o processo do consumidor. Avalio que é prerrogativa da distribuidora indeferir o pedido em 90 dias ou esperar, caso o consumidor demore para prestar as informações, pelo menos assim entendo que rege a norma. Podemos até mudar, caso entendemos que é importante fixar prazo máximo para a distribuidora, responder o consumidor nesse tipo de ocorrência, para que o consumidor não fique sem resposta indefinidamente. De toda sorte, não foi o que ocorreu com a Eletropaula, em que houve resposta aos consumidores em prazo não muito superior aos 105 dias. Estamos, portanto, analisando o caso concreto. Assim, se há espaço para interpretação, e nesse ponto não me resta dúvida, avalio que não devemos caracterizar como infração a interpretação da norma que a Eletropaula fez. Ela é possível e, nesse caso, coincide com a minha interpretação e com a da própria SRD, que é a regulação que cuida da norma. A partir do momento que a ANEL fixar uma interpretação para o artigo 207, da resolução 414, qualquer que seja ela, ou até mesmo reescrever esse dispositivo, entendo que todos os agentes devem seguir tal interpretação. Mas, enquanto isso não ocorre, entendo que não devemos apenar o agente. Posto isso, avalio que a não conformidade 11 e a não conformidade 12, que decorre da aplicação da 11, devem ser canceladas. E o recurso administrativo da Eletropaula é ter provimento parcial, mantendo as penalidades de advertência indicadas no voto do relator original do processo e as penalidades de multa apresentadas na tabela 2. A tabela 2, então, ela mostra essa evolução, digamos assim, no cálculo dessa penalidade. Então, a evolução desde a aplicação original, lá com os R$ 8,7 bilhões, depois o juiz de reconsideração, o que foi proposto pelo relator original do processo, e o que eu estou propondo, que a única alteração é no sentido de cancelar as não conformidade 11 e 12, que leva o valor da multa para esse pouco mais de R$ 1 milhão e 200 mil reais. Então, diante disso, pelo exposto, e considerando o que consta do processo 48500-05666-2015-34, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletropaulo, em face do autoinflação 6-2015, lavrado pela Agência Reguladora de Energista do Estado de São Paulo, a SESP, que aplicou a penalidade decorrente da fiscalização comercial para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento, no sentido de manter as penalidades de advertência para a não conformidade N1, N2, N7, N8, N9, N10 e N15, e reduzir a penalidade de multa para o valor total de R$ 1.248.913,30, referente às não conformidades N4 e N5 a ser recolhido conforme legislação. Esse é o voto visto em discussão. Bem, diretor, eu acho que esse processo dialético da ANEL é muito rico. E aqui, no caso concreto, a gente não precisa concordar exatamente em tudo, mas existe um parágrafo muito importante no seu voto, que é o parágrafo 29, que estabelece que há aqui, sim, de uma maneira clara, uma interpretação diversa. Então, se a gente tem uma norma cuja clareza não é tão evidente e caracteriza por interpretação sua, no voto visto aí da SRD, em contraposição com a minha interpretação e com a que foi acompanhada na ocasião pelos demais diretores, pela Procuradoria e pela SFG, eu acho que aqui a gente tem uma situação bastante peculiar em que impede aplicar a penalidade. Então, a gente não precisa, de uma maneira bastante clara, estabelecer aqui qual é exatamente a correta interpretação. Mas, se há dúvida sobre ela, eu acho que é justo que não seja aplicada uma sanção exatamente em homenagem ao princípio da orientação. Então, aqui, embora eu ainda ache que a interpretação mais adequada seria a original, eu entendo que, de maneira cabal, foi demonstrado aqui que existe uma interpretação possível e talvez tão boa quanto. Então, é preciso que a gente talvez veja se há necessidade, aí tem todo um processo para isso, de tornar esse prazo mais determinativo ou não. e não é o caso de fazer essa discussão no âmbito de um processo de caso concreto. É que, num caso concreto, cabe, de fato, afastar as penalidades das não conformidades 11 e 12. Então, nesse sentido, eu acompanharia o voto. Antes de você reposicionar, o procurador quer fazer uma consideração. O robô, o Dr. Thiago falou que a gente está no âmbito de um processo punitivo. E ficou demonstrado que é uma interpretação de divergência dentro da própria agência. Então, tratando-se de um processo punitivo, vigora o princípio constitucional do indúbio para o réu. Então, seja na dúvida, a interpretação deve favorecer o réu. Então, acho que a procuradoria, tendo em vista essa dúvida interna da agência, que eu reformo a manifestação para opinar pelo cancelamento dessa não conformidade em razão da dúvida interna que existe na agência. O mesmo entendimento que o meu. Nesse sentido, eu acompanho o voto vista para cancelar. Com base no fundamento, que é o do voto visto, integral. Existe uma dúvida. Então, aqui eu acompanho o voto visto. Eu também gostaria de fazer uma ponderação. Eu acho que esse item é um item realmente difícil de você deixar claro na norma. e a nossa norma não ficou clara, tanto que nós tivemos aí a possibilidade dessa interpretação. E eu concordo, era isso que eu ia falar, o que o procurador já disse. Como nós estamos com dúvida, eu acho que a dúvida é para o réu. Então, eu também não tenho problema nenhum em acompanhar, nesse caso, o voto visto do diretor-geral. Bem, só antes, então, de proclamar, eu acho que, até em função dos fundamentos do voto e do que aqui foi comentado, eu acho que vale a pena ficar aqui, não precisa ficar na deliberação, mas a encomenda, vamos dizer assim, para a SRD, como responsável pelo regulamento, de revisitar o tema e, ou, eventualmente, formalizar qual é a interpretação da instituição com relação a isso, para não remanescer essa dúvida para frente, ou, eventualmente, talvez até cumulativamente, numa próxima, não precisa fazer só por essa razão, mas numa próxima revisão da 414, que é uma norma bem ampla e ela, de vez em quando, está tendo algum dispositivo sendo revisado, propôs uma redação que possa sanar essa dúvida. Então, eu acho que fica aqui um pedido para a SRD nessa direção. Eu acho que é importante isso. Então, esse item, na verdade, quando ele foi apreciado pela primeira vez aqui, com a relatoria do doutor Tiago, nós estávamos com o coro completo, os outros dois diretores tiveram a oportunidade de votar. Ah, o doutor André estava ausente. Não, o secretário está me atualizando aqui. Na verdade, tínhamos o coro de quatro diretores. O diretor André estava presente e acompanhou o posicionamento do relator original. Como eu sou o último a votar, claro que quando eu pedi vista, portanto, já tinha o voto de três diretores. O doutor André não está na sessão, mas isso não prejudica a decisão que, pelo que foi manifestado, então, pelos diretores Tiago e Jurosa, acompanhando o voto visto. Então, por maioria, prevalece o encaminhamento dado no voto visto. Então, em função disso, vou proclamar o resultado. Então, proclamo que a diretoria decidiu, por maioria, porque não está presente os outros dois diretores, especialmente o doutor André, que votou no primeiro, por conhecer do recurso administrativo em deposto pela Eletropaulo, em face do alto de infração 6 de 2015, lavrado pela Arcesp, que aplicou a penalidade decorrente de fiscalização comercial para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento, no sentido de manter as penalidades de advertência para as não conformidades, N1, N2, N3, N8, N9, N10 e N15, e reduzir a penalidade de multa para o valor total de R$ 1.248.903,30, referente às não conformidades N4 e N5, dado que a N11 e N12 também foram cancelados, valor esse a ser recolhido conforme a legislação. Próximo item.